Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, né, uma marca, uma make, como eu falei, viu? Quem tava com saudade? Tem um tempinho que não tem, né? E eles lançaram aqui novidades, por isso vai ter esse tutorial, que é os produtos fixantes deles, gente. Blindagem e o spray fixador. Aqui a blindagem deles se chama Drop Make, que é justamente blindagem pré-maquiagem à prova d'água, alta durabilidade e ultrafixação com 20ml. Olha só! E o fixador aqui, gente, que é pós. O fixador se chama Blind Make, ó, blindagem pós-maquiagem, resistente à água, alta durabilidade, ultrafixação e 120ml. Então eles lançaram essa duplinha aqui, né, pra fixar a nossa maquiagem e a gente vai testar hoje. Meu rosto já está higienizado, né? Eu já lavei, então agora vamos hidratar. Vou começar aqui com essa água ternal de óleo de rosa mosqueta. Tudo é da Fale Beauty hoje, né? Então vou tentar não ficar repetindo que é da Fale Beauty. Bom, vou aplicar aqui. Depois da água termal aqui, eu vou usar o hidratante de niacinamida, tá, gente? É um creme gel, ó. Vou pegar aqui, vou aplicar. Lembrando a vocês, gente, que vai sim ter o teste de resistência e que a minha pele é de normal à mista. Então por isso eu tô hidratando com dois produtos, hidratando bem, né? Eu vou usar base mate. Pele hidratada, né? Esperei os produtos serem absorvidos pra gente vir com a blindagem. A blindagem é essa daqui, gente, ó, Drop Make. E a blindagem é pré-maquiagem. Aqui as instruções estão. Na pele com o rosto limpo, seco, hidratado, aplique uma gota da blindagem em cada região e espalhe bem, principalmente na zona T facial. Aguarde a secagem para iniciar a maquiagem. Na maquiagem, aplique duas gotas do produto na base, misture bem e aplique no rosto com o auxílio de um pincel ou esponja. Dica onda Fale Beauty. Para potencializar sua performance, utilize a blindagem das duas maneiras indicadas e finalize com o Blind Make, né, que é o spray. Gente, o spray, ele é só pós-maquiagem. Nem, não tem nenhuma instrução pra passar antes, tá? E eu já usei esses produtos. Antes de trazer o teste aqui pro meu canal bonitinho, eu fiz um teste no Instagram, sabe? Eu vou deixar o teste do Instagram aqui na descrição pra vocês verem, porque eu queria fazer testes diferentes. Primeiro que lá eu fiz com produtos variados e fiz com, sabe, com contorno cremoso pra ver se atrapalharia pegar no cremoso, né? Se eu teria dificuldade de espalhar alguma coisa e não, tá? Respondendo já. Então eu já fiz um teste com esses produtos pra gente ver. Não é a primeira vez pra eu passar realmente uma resenha deles aqui, não só as primeiras impressões. Então, realmente, não dá pra usar aquele fixador antes. Porque, gente, eles dão um efeito tensor, uma, sabe, um repuxado que eu acho que não vai dar pra espalhar nada se você usar aquele fixador como antes. Tanto é que não tem indicação pra isso, tá? A blindagem é o passo pré-make. Então, ó, agora que o meu rosto tá bonitinho aqui, né, só com as hidratações mesmo, eu vou pegar aqui, olha só, e vou realmente, ó, colocar um pouco aqui, colocar aqui, né, ó, tipo uma gota em cada região. Ui, tá escorrendo. E vou espalhar. É, gente, é oleosinho sensorial, né? É tipo viscosinho, sabe? Como eu tava falando, ele é viscosinho, eu não sinto tão oleoso. Ele parece uma colinha, meus dedos estão grudando, a pele tá grudando. Vou esperar aqui a secagem, né, pra gente continuar maquiagem. Mas tem um detalhe que eu queria comentar. É, não tem cheiro, tá? Não tem nenhum cheiro, nada do tipo, mas com o creme gel ele vai esfarelar. Eu passei um creme gel agora. Aqui, deu uma esfareladinha, viu? No meu teste anterior, ó, por isso que é bom fazer mais de um teste, eu usei um creme. Um creme mesmo, textura de creme. E não teve o menor problema. Então, coisa de creme gel pra galera da pele oleosa, que geralmente usa esses hidratantes, não vou recomendar. Vai esfarelar, viu? Aqui, ó, tá esfareladinho. Pouca coisa, mas você perde ali a ação dos produtos porque esfarelou. Ah, bem grudento. Será que dá pra vocês verem? Ó, bem grudento. Eu acho isso bom, né? Porque mostra que vai ter uma fixação. Vamos esperar aqui secar totalmente. Esperei a blindagem secar. Eu sinto um efeito tensor na pele, sabe? E não tá tão grudento mais, ó. Ó, não tá mais. Realmente ela seca, viu? A pele fica tipo sedozinha, sabe? E agora vamos pra base. Eu vou usar as duas bases da Fally Beauty, né? Ó, tanto a mate aqui quanto a fluida, ambas na cor 1, tá? E sim, vou colocar blindagem nelas também. É indicação até da própria marca, ó. Peguei a tampinha do creme aqui e vou misturar pra gente usar. Ó, então vou colocar aqui um pouco da mate. Não esquece de agitar a fluida, ó. Um pouco da fluida. E agora aqui um pouco da blindagem, né? Ó, uma, duas. Vou colocar três gotas. Ó, coloquei aqui. Mistura, ó. E hoje eu vou usar esse pincel aqui, ó, da Fally Beauty, ó. Ele é tipo de pó, sabe? Pequenininho. Pra aplicar a base, ó. Então vou pegar aqui e vou vir espalhando. Eu não tenho a menor dificuldade de espalhar em cima dessa blindagem, ó. Tranquilamente. Também não senti que os produtos secam mais rápido por causa da blindagem. Esse pincel é maravilhoso. Gente, eu só não lembro qual é porque não tem referência, mas eu vou olhar, né? E vou deixar na descrição qual é, tá? A referência dele. Agora aqui eu vou vir com a esponjinha, ó. E vou dar acabamento, tá? Ó. Vou dar um acabamentinho pra tirar o riscado porque eu não sei dar acabamento com o pincel, tá? Não sei mesmo. E olha só, a partir do momento que a base foi aplicada, eu vou começar a contar o teste de duração, né? Como vocês podem ver aqui, são 10 horas da manhã, ó. Bonitinho, 10 horas da manhã. E aí eu vou começar a contar o teste de duração, que a base já tá no rosto. E, ó, apliquei a base. Infelizmente, agora as cores 1 de ambas as bases ficam escuras pra mim. Fica mais rosado, não sei, ó. Mas como meu corretivo é mais clarinho, eu vou dar um jeito aqui. Vou usar aqui o corretivo na cor 1 e também mostrar, né, que consigo construir camadas, espalhar produtos um em cima do outro tranquilamente, ó. Deixa eu começar aqui só pra espalhar, ó. Esponjinha. Ó, tá vendo que eu consigo espalhar? Que boa. Mas assim, gente, vou puxar bem a área aqui e vou passar um pouco de corretivo embaixo pra equilibrar, né, essa cor da base. Olha só, já tô transpirando aqui do bigode. Liguei o ventilador pra pelo menos terminar a maquiagem, viu? E aí a gente vê. Mas, ó... Ah, esqueci de mostrar antes, né? Mas, ó, tava sequinha, agora tô molhada, tá vendo? Sem transferir só a base. Porque eu vou selar e tudo mais, aí a gente vê. Mas enfim, vamos seguir com a make aqui. Vamos aqui pro contorno agora, ó. Vou usar esse tonzinho do meio e vou continuar com o pincel. Eu limpei ele aqui, gente, numa toalhinha. E, ó, vou pegar aqui. Eu quero mostrar o quanto que esse pincel, esse formato, é versátil. Vale a pena ter vários dele. Ó, vou construir meu contorninho aqui. Não tenho o menor problema em vir em cima da base. É claro, a base, ela tá seca, né? Ela é mate, ó. Tá vendo? Mas eu não tenho o menor problema aqui, ó, em aplicar produtos em cima. Contorninho feito, ó. Limpei o pincel novamente e a gente vai com o blush agora. Eu vou pegar esse blush aqui do meio, ó. E vou vir aqui praticamente em cima do contorno, sabe? Mas esse formatinho, gente, ele encaixa bem, ó. E, ó, tá vendo? Vai aplicando tranquilamente as coisas, esfumando bem. Ah, eu uso pouco blush, né? Então, é assim mesmo. Mas, ó, vou construindo aqui. Agora eu tô aqui selando a pele, né? Ó. A esponjinha tem um cortezinho aqui, ó. Então, consigo ir selando. Ó. Selei mesmo os cantos aqui. Só que antes, gente, de selar, eu tive que voltar com um pouco do corretivo pra mover ele. Tudo aqui fica mate. E aí, como eu demorei pra fazer as coisas, secou o corretivo totalmente. Mas eu voltei com a gotinha, eu consegui mexer, viu? Tranquilamente, esfumei. Aí já apliquei o pó rapidinho, né? Ó, mas é o pó aqui da Fale Beauty, bonitinho, translúcido. E, gente, nem precisa de pó aqui direito, porque tá tudo mate. Mas eu uso pó pra duração mesmo. Lembrando, gente, até que também, uma pele blindada, uma pele resistente, é um conjunto de coisas. É uma boa selagem, é uma base que já tem resistência, com mais produtos que ofereçam resistência. Sabe? Não é deixar a cargo de um produto só e achar que vai ser um milagre, entendeu? É pra cada um complementar o outro. E se for pra ter um produto principal e importante pra resistência, tem que ser a base. Sinceramente, na minha opinião. Por quê? Uma base que já não funciona, ela destrói todo o resto. Porque tudo da maquiagem vai em cima da base, não é? O nosso corretivo vai em cima da base, o blush, o contorno, tudo vai em cima da base. Se a base já não resiste, ela prejudica a resistência de todos os outros produtos, né? Se a base já não fica bonita, ela prejudica todos os outros produtos a ficarem bonitos. Então, tá vendo? O principal aqui é a base. Falando nisso, eu tenho os testes de resistência das bases, tanto a mate quanto a fluida, né? Separadinhas bonitinhas. Nos shorts aqui, eu vou deixar no card na descrição, tem produtos de blindagem. Exatamente pra mostrar que elas já resistem um pouco, sabe? Ela já não derrete inteira. Então, quando vem uma blindagem ou alguma coisa, auxilia. Mas não tem como. Até tem. Mas, assim, se você quer resistência mesmo, não devia todos os produtos terem certa resistência pra você ter uma resistência maior no final? Apliquei o pó aqui no rosto. E a única coisa que eu não vou usar da Fale Beauty hoje é esse lápis de olho aqui da Melu, gente. Porque eu vou usar na sobrancelha, tá? Na cor rosa. É pra fazer minha sobrancelha bonitinha. Enquanto isso, deixa eu continuar o papo de... Eu já usei, sim, uma base que não resistiu em nada no meu rosto. Em nada, gente. Ela não durou nem 3 horas de uso, algo do tipo assim. Derreteu toda, abriu toda praticamente na primeira hora. E coloquei uma blindagem e fiz novamente o teste. Só que o que que acontece? Beleza? A blindagem deu mais tempo de duração? Deu. Deu, sim. Mas ainda não salva completamente. Ainda, tipo, beleza, dobrou as horas de duração pra 6, mas ainda assim não é uma nossa. Eu vou poder passar a noite inteira com essa base. Ainda não me dá confiança, porque eu não vou pegar uma base que eu sei que derrete e tentar salvar ela só com a blindagenzinha e achar pronto. Não, agora eu posso usar pra festa, eu posso usar pra tudo. Não. Então, entendeu? Como eu falo que o mais resistente, se for, tem que ser logo a base. E que justamente tentar salvar uma base com uma blindagem só, pra mim, não me faria confiar nela. Porque eu sei que pode até aumentar a duração, mas ainda acontecem as mesmas coisas. Ainda ela não tem resistência total. Ainda pode acontecer de abrir, entendeu? Enfim, ó a minha sobrancelha. Vou aplicar aqui o gel em color, o rímel em color da Falle Beauty, dá pra colocar meu espelhinho pra cima. Vou deixar o baking agindo um tempinho aqui e já volto. Mais uma vez aqui, só pra mostrar a versatilidade desse formato de pincel, eu limpei ele de novo. E vou varrer o excesso do pozinho. Olha só o tamanho dele, perfeito! Perfeito, ó. Hora aqui do iluminador, né? E eu vou pegar a paletinha, vou usar o rosa aqui com o mesmo pincel. E, gente, eu vou praticamente aplicar como blush cintilante, ó. Porque eu quero uma luminosidade, ó, tá vendo? Um pouco assim, ó. Hum, que lindo! Ó, não! Sem condição, olha que lindo! Então eu vim aqui em cima de tudo, ó, com esse rosinha. Ai, perfeito! E nos olhos agora eu vou fazer algo bem prático. Vou continuar com o mesmo pincel. Vou voltar aqui com o contorno mesmo que eu usei. E, gente, vou vir assim, ó. Tá vendo que o pincel é do tamanho da minha pálpebra, tá vendo? Então eu vou colocar aqui só um esfumado marronzinho, ó. Pegando? Só pra me dar uma sombrinha. Gente, é muito prático. Ó lá, ó. Já vai me dando um tonzinho. É basicamente umas batidinhas arrastadas, ó. Porque é do tamanho da minha pálpebra. Olha só, muito fácil, muito prático pro dia a dia. Mas, é claro, cuidado com o tamanho do pincel. Porque pode manchar aqui embaixo. Tem que ser um que fique só aqui em cima da pálpebra, né? Vou voltar aqui com o iluminador também. Vou pegar o branquinho aqui, ó. Com o dedo. E vou fazer só uma pontinha assim, ó. Agora eu vou fazer um delineado gatinho aqui, ó. Com o delineador preto. Delineado feito. Agora eu vou vir aqui com a máscara, ó. Vou aplicar. Vou colar um pedacinho de cílio. E a gente vai ter terminado o olho. Olhos finalizados. Agora vamos pro batom. Eu vou usar esse batom aqui, chamado Lily, tá? Ó, eu falei beauty também. Só que eu vou usar ele, gente, pra contornar a minha boca. E no centro eu vou passar um mais clarinho aqui. Vou passar esse da Playboy, tá? Ó, ambos são rosinhas, sabe? Mas é só pra ficar mais claro. Esse da Playboy aqui é o Tropicália na cor 7. Agora sim, vamos aqui pro blind make, né? Que é o finalizador, o spray fixador. E justamente é após terminar a maquiagem, ó. Com a make finalizada, borrife 3 vezes. A uma distância aproximadamente de 30cm do rosto. E aguarde secar, ó. Então tá vendo, né? Depois de toda a maquiagem finalizada, eu vou aplicar aqui. Não fala pra agitar nem nada, mas sei lá, né? E vamos aplicar. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês. Lembra que eu falei que eu usei antes? É, gente, realmente é com a maquiagem finalizada, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque isso aqui não é uma bruma. Isso aqui não tira o efeito de pó, não hidrata. É realmente um fixador. E o que acontece? Uma vez eu fiz a pele e ia fazer os olhos, apliquei ele. Os olhos não estavam prontos. E aí apliquei ele, beleza? Porque a minha pele já estava terminada. Ok. Gente, eu não consegui fazer os olhos. Porque o meu corretivo que tava nos olhos acumulado, quando eu coloquei o fixador, eu não consegui mais esfumar ele. Então é realmente, não só a pele finalizada, mas toda a make, tá? Porque eu não consegui terminar aquela maquiagem direito, fazer os olhos, porque o que tava fixado já, nossa, fez assim... Realmente, o vinco do corretivo que ficou, cara, eu não consegui tirar. Então, tá aí. É um finalizador só. Como eu falei, não é uma bruma. Não tem efeito aqui de tirar a sensação de pó, nada do tipo. Enfim, agora eu vou aplicar aqui, ó. Três borrifadas. Ih, não pegou. Ai, gente, eu confesso que achei três borrifadas pouco. Apliquei mais um pouquinho, ó. Até realmente dar uma molhadinha no rosto, viu? Agora eu vou esperar aqui, né? Agora sim, né? Make finalizada. E, gente, olha a hora aqui. Ó, já passou uma hora e vinte de base no rosto, viu? Ó, então já tem uma hora do nosso teste. Ó, pra vocês verem, a maquiagem ficou linda, né? E falando agora dos produtinhos que a gente veio falar hoje. Nenhum deles tem cheiro, tá? Nenhum causa ardência. Ardência na pele ou nos olhos. Nadine, nenhum dos meus testes, tá? Os dois aqui, gente, me dão um efeito tensor, sabe? Você sente. Mas depois passa, ó. Quando eu passei a blindagem, apliquei base e tal, já foi passando. E aqui também, quando o spray foi secando, Eu senti um pouco, eu tô sentindo ainda, mas tá recente, sabe? Eu tô sentindo, se eu faço certos movimentos, né? Mas tem, assim, um efeito tensor, um grudinho, sabe? Que eu acho legal porque, sei lá, eu associo a fixação, esse tipo de coisa. Como eu falei, o fixador em spray aqui, que é um spray aquoso e tal. Gente, ele não é uma bruma, tá? Ele não tem nada aqui, ó. A pele não tá hidratada novamente, nada do tipo. Ele é realmente um fixador. Quem sabe se você quiser usar bruma e ele como fixador depois, sabe? E aqui, até na composição, não tem nada. Não tem um pantenol, não tem nada hidratante mesmo. Aliás, eu não reconheço nada da composição, sabe? É só coisas fixantes, provavelmente. E já que estamos aqui, eu vou falar, sim, das blindagens que eu tenho, Que é a da Pop aqui também, gente. Ó, primeiro, as diferenças é que tem componentes iguais, sabe? Aqui na composição. Tem aqui o ciclopentacilosacne, que é um componente igual. Tem também o isododecane, que também é um componente igual. Enfim, mas a composição da Fale Beauty é um pouquinho maior. A composição é bem curtinha, mas a Fale Beauty tem dois componentes a mais, se eu não me engano. E a da da Pop tem perfume na composição. A da da Pop tem cheiro. Tem cheiro ali de essência de baunilho ou de cacau. Não sei, tem um cheiro gostosinho. A blindagem da Fale Beauty, não. E, ó, as duas são bem liquidazinhas, mas o que que acontece? A da da Pop é mais. A da da Pop, ela parece um olhinho. Sabe aqueles olhos secantes de unha? Me lembra isso? Parece um olhinho bem fluido, bem fininho e que seca rapidinho na pele, seca totalmente. Já da da Fale Beauty, mesmo sendo ainda levinha, ela é mais viscosa. Ela tem aquele toque tipo oleosinho, tipo oleosinho, mas eu sinto mais viscoso, como se fosse uma colinha. Tanto é que meus dedos ficam grudando, a pele fica grudando. Passa, viu? Depois passa totalmente. Mas eu sinto isso na da Fale Beauty. Me traz uma sensação de mais fixação. Mas eu sinto que, por exemplo, aqui a da da Pop, ela diz que é primer também. E diz que é diluidor. Eu sinto que a da da Pop, é melhor nisso, realmente. Eu sinto um efeito redução de poros ali. Eu não tenho poros tão dilatados, pra falar pra vocês. Mas eu sinto isso. E também sinto que, pela leveza dela, parece que ela dilui realmente mais. Porque a da Fale Beauty parece mais uma colinha, sabe? Me passa uma vibe de colinha. Eu não tentei ainda diluir algo com ela, né? Eu coloquei as gotinhas na base, mas não foi com intenção de diluir. Mas, enfim, essas são as primeiras diferenças que eu posso notar, tá? Depois, quem sabe, eu posso trazer um teste usando uma blindagem de um lado e uma da outra, né? Porque são blindagens aí baratinhas. Falando nisso, né? Eu paguei aqui os dois, né? O spray e a blindagem da da Pop. Eu comprei na Shopee por R$29,90, sabe? Então aí, né? R$15,00 cada um. Então é um bom preço, baratinho. Mas olha só de pertinho como a maquiagem ficou. Ó, pra vocês verem. Bigode. Ó. Nariz. Queixo. Tudo aqui, bonitinho. É uma maquiagem que a gente sente no rosto, né? Até porque a base é mate, né? Já é de mais ali cobertura média alta. Os produtos são colentos, né? Não acho que me incomode essa sensação, mas talvez vai ter gente que vai se incomodar. Eu vejo essa sensação. E já passou, como eu falei. Eu vejo essa sensação como, opa, vai me trazer fixação, né? Enfim. Então, vamos seguir o teste. E eu vou fazendo updates aqui pra vocês verem. Até mais tarde. É só, tô suando, viu? Nossa senhora, como eu tô suando. Como tá calor. Eu vou mostrar aqui a hora pra vocês. Ó. É... Meio dia, ó. Meio dia. Então, já foi mais uma hora da base. E vamos aqui, ó. Papelzinho. Higiênico limpo. Ai. Tô suando. Tô suando, tô suando. Ó, meus cobelinhos. Tô tudo pregado, assim, no pescoço. Mas, ó. Tá vendo? Pouca transferência, ó. Pra mim, nada isso aqui. Nenhuma abertura na pele. Mas vamos ir vendo que o dia promete aí 34 graus. E aí, eu volto com mais updates pra vocês. Mas já tem duas horas de base no rosto. Pra vocês verem. Mais um update aqui, gente. Ó. Primeiro, eu quero mostrar o clima de hoje, ó. 32 graus. Calou, viu? Calou mesmo. E também a hora agora, né? Ó. Já passou mais algumas horas aí. Eu comecei 10, 11, 12, 13. Vai dar 14 agora. Então, já passou 4 horas. É? É? Acho que é, né? Ó. Enfim. Eu quero vir aqui pra mostrar o calor que tô fazendo. Mas também, ó, gente. Tá vendo aqui? Deu uma sofrida. Mas, o que que acontece? Eu sujei de rímel aqui e cobri com um pouco de base. Então, eu fiz um remendo, ó. Do outro lado tá bonitinho, tá vendo? Ó. Aqui, exatamente onde eu fiz o remendo, sofreu. Abriu com suor. Então, assim, eu ocupo mais o remendo que eu fiz. Principalmente porque esse lado tá de boa. Mas eu já tô mostrando porque quando fizer o take final, isso aqui não foi má resistência. Foi o remendo que eu fiz. Pra tampar o rímel. O rímel não é peel off. Não sai uma casquinha. E aí, eu tentei tirar, borrei mais. Acabou que eu vim só com um pinguinho de base. Mas, ó, só. O remendo ali ficou, ficou zoadinho, né? Mas, por enquanto, estamos assim. E vamos esperar. E daqui a pouco eu venho fazer mais, mais takezinhos. Seguimos aqui no teste, né? Ó. Três e meia. Suando, gente. Meu pai amado. Trinta e dois graus. Ó. Tô suada. Vamos aproveitar aqui, ó. Papelzinho. Limpinho. E vou... Ah, meu filho. Não bate aqui na luz, não? Obrigada. O Sam. Gente, meu cachorro bateu na luz. E aqui, ó. A transferência no papel. Desculpa as interrupções. Ó. Aqui no papel, pouca transferência, ó. Mas nenhum buraco, assim, ó. Ó como eu tô suando no pescoço. Misericórdia. Gente, que calor é esse? Mas, ó, a transferência, ó. Quase nada. E já foram o quê? Dez da manhã, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Cinco horas, né? De teste já. Ui. A abertura aqui eu já tinha falado pra vocês, né? Enfim. Seguimos ainda de teste nesse calorão. Bom, gente. Completou dez horas do nosso teste, ó. Oito da noite. De dez da manhã até agora. Ó. Eu tô começando aqui sem a luz da ring light. Porque sem a luz dá pra vocês verem um pouco como tá. E, ó, a pouca oleosidade que eu tenho no nariz. Minha pele é normal, tá? Infelizmente, não consigo ajudar vocês no quesito oleosidade. Sim, oleosidade pesaria aqui num teste de resistência, é claro. Mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas, ó, meu nariz levemente brilhoso. Agora eu vou ligar a luz da ring light, tá? Ó. E aí vocês conseguem ver com mais detalhes, certo? Olha só como estamos depois de dez horas dessa make. E, gente, assim, incrível. Eu aprovo os produtos. Eu aprovo os produtos da Fally Beauty e os novos, a blindagem e o fixador, tá? E, gente, desculpa qualquer barulho, né? Gravar feriado. A galera tá na rua. Mas, enfim, vamos conversar aqui, ó. Primeiro, lembra que aqui já tinha sofrido à tarde por causa do meu remendo. Mas olha o outro lado. Ó, bonitinho ainda, gente. Bonitinho quando eu falo é com o produto. Acumular, dá uma sofrida, é normal. E, aliás, vamos no papo aqui, né? Gente, aumentar a resistência das coisas é não buscar uma perfeição. Eu não busco perfeição. Eu sei que perfeição não existe. Isso aqui tá incrível. Incrível pra mim, na minha humilde opinião. Eu nunca vou buscar perfeição. Porque eu sei que a nossa pele é um organismo vivo. Exatamente. Ela transpira. Ela cria oleosidade. Eu só não vou falar que ela respira. Porque nós não é um sapinho. Que nós não respira pela pele. Mas, enfim. Então, assim, isso aqui é um organismo vivo. A gente fala mexendo. A gente... Eu quase cochilei. Ó, quantas suadas eu dei. Então, pra tudo que ela passou em 10 horas, isso sim tá resistente, tá aprovado. Na minha opinião. Mas vai de você. Mas, assim, não busque perfeição porque não existe. Entenda que sua pele é um organismo vivo, tá? Vai acontecer as coisas. Falando até da oleosidade, por exemplo. Se o conjunto da obra aqui fosse oleosidade e resistência ao suor, isso aqui estaria menos resistente, é claro. Oleosidade também diminui a resistência. E, sinceramente, assim como a pele seca precisa de hidratação pra funcionar, uma pele oleosa pra mim precisa de retoque. Sim, pra mim, a pele oleosa precisa de retoque. Ela precisa remover o excesso de oleosidade e retocar, seja com pó, o spray fixador. Mas a pele oleosa, pra ter uma resistência dessa maneira, ainda mais com outros fatores, como suor e tal, ela precisa de retoque. Essa é a verdade, gente. Então, não tem como você chegar nesse resultado numa pele oleosa sem retoque. E não tem problema precisar de retoque. Exatamente como a pele seca não precisa de mais hidratação pra funcionar, a pele oleosa precisa de retoque. Falei mil vezes retoque, mas é porque a galera esquece. A galera tá buscando uma perfeição que não existe. Cara, 10 horas e tá assim. Ou é? É topíssimo. Mas, enfim, continuando aqui de pertinho. Ó, gente, não tem nenhum lugar aberto. Nada. Eu tenho blush, contorno, iluminador. Bonitinho. O nariz. Ó. Eu tenho os poros mais marcados e tal. E aqui, talvez, um pouco mais sofrido. Mas, ainda assim, não tô sem base no nariz. O bigode, gente. Depois de que ele suou, tanto aqui, tá mexido, né? Ó. Aqui, os cantos também acumularam, né? Ó. Mas, eu tenho base no bigode completamente. Completamente. Não tem um buraco. Ó. O queixo, eu dei uma marcada aqui, uma acumuladinha, né? E aí, expandiu, ó. Tem uma abertura um pouquinho, sabe? Tipo, desgastou mais e saiu. Mas, eu ainda, tipo, eu não fiquei sem base, tá vendo? Nos lugares que suaram tanto. Que suaram tanto. Ó. Meus olhos também. Mesmo acumulada aqui, porque minha pálpebra é gordinha, ó. Ainda, muito bom. Ainda tem sombra. Ó. As duas sombras. Ainda tem o delineador. Delineador sem carimbar, mesmo depois de suar. Ainda tem o rímel sem carimbar. Mesmo depois de suar. Enfim. Então. Ó. Isso aqui, incrível pra mim. Incrível. Pra ir, né? Pra galera que fala que produto baratinho não funciona. Ó. Fale, beauty. Aqui, pós de 6 contos que eu paguei. A base de 15. Viu? O corretivo foi menos de 10. Contou no blush iluminador. Eu paguei nas três paletas 27 reais. Então cada uma saiu menos de 10 reais. E ó. Depois de 10 horas como elas estão aqui. É isso aí, né? Ó. Isso aí. O batom, amiga. Hum. Eu sei que tá bem próximo da minha cor natural, né? Mas até o batom resistiu. Então, assim. Sucesso com essas blindagens. Auxiliaram sim. É... No aumento aí de resistência ao suor. De resistência da base. Enfim. Eu não tô suando agora, né? Mas, ó. Com a oleosidade. Deixa eu ver se transfere. É muito pouca, né, gente? Minha oleosidade. Ó. Mas vai que... Vai que, né? Vou... Ó. Vou pressionar. Ó. Transferiu. Tá vendo? E ficou mais feio aqui os buraquinhos que já estavam marcados, né? Mas você não vai... Você, amiga da oleosidade, você não vai pressionar do jeito que eu pressionei, né? Você vai ser uma lady. Ó. Outra coisa também que envolve. Gente, eu tô acostumada a lembrar que eu estou maquiada, viu? Então, assim, eu não passei a mão no rosto. Eu não tenho mania de passar. Eu enxuguei sempre o suor desse mesmo estilo que eu mostrei à tarde pra vocês. Pegava um paninho e, ó, um papel e ia enxugando com leves toques. Isso também auxiliou na resistência. Vamos combinar. Eu não esfreguei meu rosto em nenhum momento. Não esfreguei meu rosto. Sabe? Então, isso auxiliou sim. Vai de cada um. Se tem gente que, ah, eu tenho renite, eu vou... Claro que vai resistir menos aqui. É normal. Sabe? É normal. Tá tudo bem, gente. A gente não precisa ser perfeita, não. Nem nossa maquiagem depois de 10 horas. Mas eu vou te falar. No cônjulo da obra que eu sairia com essa maquiagem, sairia. Me chama agora. Me chama agora pra sair. Eu saí. Menina, eu dou um leve retoque nisso aqui. Eu tento fazer outro remendo pra ver. Ó, eu remendaria essa parte aqui. Botaria um pozinho no meu nariz pra melhorar os poros. E reforçaria meu batom. Tô pronta. Talvez, se fosse num local assim, eu colocaria mais sombra, o marronzinho. Só pra ficar mais noite, sabe? Aí eu tava pronta. Ah, ó. Então, assim. Gente, perfeito. Mas vamos lá. Outros testes aqui. Atrito. Gente, resistir atrito. Cara, maquiagem é um negócio que tá na superfície de algo vivo. Que suou. Que tem oleosidade. Atrito, gente. É uma coisa. Sabe? Máscara, quando era atrito. Óculos. Gente, resistir atrito. Não é bem uma resistência que eu procuro, porque exatamente, teria que beirar a perfeição. E não existe. Atrito é peso, é força. Mas, enfim. Vamos aqui. Ó. Atrito. E aí, o que que acontece aqui com atrito forte? Esfarela. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, ó. Dá pra ver? Não dá? Esfarela, ó. Com atrito leve? Não. Ó. Até em áreas sensíveis. Ó. Tá vendo? Eu consigo ainda ficar de boa. Então, se você passar a mão de vez em quando, é uma coisa. Mas, se você atritar, tira. Tá vendo? Então, ó. Não, não. Não se promete resistência a atrito, porque é muito difícil de dela realmente cumprir. Porque atrito é peso, né? Atrito é a força aqui. Mas, ó. Atrito disso aqui tá beleza. Né? Eu considero ainda super aprovado. Confiaria. Ainda mais, gente. Confiaria mais ainda se eu uso essa blindagem, esse fixador. Com a minha base mais resistente. Com o meu pó mais resistente. Aliás, a minha base mais resistente, eu fiz o teste com a resistência do atrito do óculos. Então, eu vou deixar no card e na descrição, porque lá tem justamente outro teste que vale a pena. Outros produtos que valem a pena. E aí, eu juntaria com os de hoje. Com o fixador e a blindagem. Enfim, ó. Mas, falei aí, gente. Sabe? Sem a luz, então. Né? Gente, sem a luz, então. Eu tô... Parate aqui. Alguém ia falar que eu tô 10 horas maquiada? Alguém? Eu acho que não. Ah, e também vale pra vocês olharem a cor do cabelo. A galera que gosta de acompanhar o cabelo, ó. Ó como muda o tom à noite, né? Enfim. Mas é isso, gente. Tem o blush, tem o iluminador, tem o contorno. Ó o meu contorno no nariz. Tem o sombra, tem o batom. Tem tudo. Eu tava pronta, eu vou continuar saindo. E, não paramos por aqui, não. Deixa eu acender minha luz. Não paramos por aqui, não. Bora lá fazer o teste de água. É claro, considerando esse lado, porque esse lado aqui eu já tirei produto, né? Vamos olhar esse lado aqui, o lado da pinta. Beleza? Pera aí. Olha só. Tô aqui no meu banheiro pra gente fazer o teste da água. Mas olha só. Aqui tem uma luz, né? Aquela luz do meu banheiro. Ó como fica ainda, make. Ah, não, gente. Vai me dizer que ainda não dá pra usar? Até onde esfarelou aqui, ó. Dá pra ver que saiu, é claro. Mas ainda, no contexto geral da coisa... E se eu não tivesse esfregado isso aqui com força, eu tava maquiadíssima. Mas bora pro teste da água. Gente, meu chuveiro... Não tenho como colocar isso aqui no bolso. Porque meu chuveiro é no centro. Mas dá pra vocês verem a água, né? Então tá, vou pôr o rosto ali. Tá vendo aqui agora? Vou pôr o rosto. Sem cortes, produção. Que sou eu mesma. Mas... Olha só. Vamos pegar aqui. Também resistente à água. Lembrando que estão olhando esse lado que não tem a resistência do atrito. Mas o atrito tá aqui, ó. Né? Ó. Olha só. Vamos atritar aqui com água também, ó. É, ó. Com água aí as coisas saiam mais. A base nem tanto, ó. Tá vendo? Ó, não. A base saiu. Tá vendo? Com atrito. Ó. Realmente. Mas caso você pegue uma chuva... Espere secar que volta tudo certo. Mas eu tô aqui com papel higiênico... Ah, eu molhei essa parte. Pera. Aqui com papel higiênico. E aí vamos ver se só assim... Tipo, ah, Lari, pegar uma chuva só enxugar, tá bom? Vamos ver. Ó. Minha sobrancelha. Mas, ó. Se enxugar, tá bom? Pra mim, tá? E pra você? Ó. Se você pegar uma chuva, é só se enxugar. Ó. Tem o blush, tem o contorno. Tem o delineado. Vou apertar assim forte pra ver se carimba. Não. Despedaço ali, mas acho que é rímel, ó. Um pedaço, hein. Mas, ó. Então, espero que o teste esteja aí completíssimo pra vocês. Que agora eu vou finalmente fazer tirar essa meia aqui. Glória ao pai. Então é isso, né, gente? Aprovadíssimo. Vários desses produtos da Falebeiro que eu já gostava. As bases que eu gosto. Contorno, blush, iluminador. Ó, o delineado, sombra. Tudo já é aprovado. Mas agora as novidades também são perfeitas, gente. Eu adorei, sabe? Funciona bem. Realmente, cumprem o que promete. Que é aumentar a resistência da minha base. Realmente. De aumentar a resistência da minha maquiagem inteira. Né? Porque, ó, delineado, tá aqui, batom, tá aqui. Vai que foi o fixador. Eu jantei. Eu comi. Eu tomei café da manhã. Eu jantei. Ó, então. Enfim. Amei. Indico. Indico mesmo. Achei maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deve ter ficado grande, né? Mas espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Ó, eu fiz o primeiro teste disso lá com vocês nos stories. Então, vale a pena me seguir lá. Confere aqui a descrição, né, dos vídeos que eu recomendei. E é isso, viu? Obrigada pela companhia, como sempre. Te espero no meu próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.